Olá, eu sou o Kava e hoje nós vamos falar sobre transformação digital nas empresas. Eu acredito que eu fui um dos primeiros caras a dizer que a transformação digital nas empresas é muitas vezes encarada como perda para muitos executivos. Então a gente sabe que hoje uma série de características dessa nova economia, dessa nova cultura, dessa nova maneira de fazer negócio, ela passa por algumas transformações. Para dar algum exemplo aqui, muita gente fala de hierarquia horizontal, ou seja, dar mais poder para a base da empresa, para que ela possa realmente criar soluções novas, porque é realmente quem tem a mão no pulso ou que sente o problema na ponta. A gente fala também sobre acabar barreiras de entrada nessas empresas, então tem muito mais gente competindo, a competição ficou muito mais complicada. A gente fala sobre dar mais poder para o consumidor, a gente fala sobre a necessidade de ter diversidade, ter mais, não só diversidade de gênero, mas também diversidade étnica e cultural. A gente fala também sobre as coisas mudando todo ano e a necessidade de ter aprendizado contínuo, ou seja, a situação está muito mais complexa, é muito mais difícil para o executivo que está acostumado com o cenário do passado. E a gente percebe que muitos desses caras, eu percebo isso em muitas conversas, assim, porra, bem na minha vez, a vida inteira eu tive um chefe cagando na minha cabeça e agora eu não posso cagar na cabeça dos outros? É, não pode, não deveria ter podido no passado, mas agora vai ser menos ainda. Putz, agora eu não posso mais ter aquela minha sala enorme, tenho que sentar com todo mundo. Enfim, muitos desses executivos entendem isso como perda. E aí, obviamente, eu dei alguns exemplos de executivos que não são tão legais, mas até o fato da gente estar sempre aprendendo, né? Então, mesmo os executivos que são caras legais, são pessoas boas, também sofrem muito com isso, né? Também sentem essa mudança. De aprendizado contínuo, de cenário que muda todo ano, de uma série de dificuldades, de novas tecnologias, de mudança cultural, mudança de comportamento, mudança de mente de negócio. Então, não estou só falando de executivo que não é legal, não é isso, tá? Mas o ponto é que, assim, a necessidade de mudança cultural que as empresas vêm sofrendo nos últimos anos, ela traz pra parte desses executivos esse sentimento de perda. E por que é relevante falar sobre isso? Porque é claro que eu não estou comparando a perda de um familiar que faleceu, alguma coisa assim, não é isso, tá? Não estou fazendo essa comparação estúpida, mas quando a gente entende como as pessoas funcionam com a perda, né? Ou com o luto, talvez ajude a gente a entender e a evoluir dentro da empresa ou enquanto profissional. A psiquiatra que estudou muito isso e que diz que as pessoas que sofrem uma perda passam por cinco estágios de luto é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. E ela falava que as pessoas passavam por cinco estágios, que eram negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E essa analogia é relevante porque se você é executivo e é responsável pela mudança da sua empresa, mudança cultural, você precisa entender que algumas pessoas, e talvez até você, talvez passem por esses estágios, né? e dificilmente vão pular um estágio, ainda que passe rapidamente por um deles. Se você é um auto-executivo, cabe também essa auto-análise para ver se você também não está passando por algum desses estágios. Se está, entender qual estágio, se você está em negação, por exemplo, vai te ajudar a entender melhor e passar rapidamente para o próximo estágio. E aí, para quem está em indústrias que estão mudando rapidamente, acho que vale a dica. Se você está em negação, fique logo com raiva. Valeu!